Diferenças básicas entre mitose e meiose. Vamos falar sobre o processo de mitose e sobre o processo de meiose. Ok? Vamos lá? Então é o seguinte, diferenças básicas. Vamos nos aprofundarmos no assunto, ok? Então, primeiro entender. O que é mitose e meiose? Mitose e meiose são os processos de divisão celular. Ou seja, é o processo pelo qual a célula se divide. Primeira diferença, na mitose, quando uma célula se divide e forma duas ou três células, a gente chama-se mitose. Quando uma célula se divide e forma quatro ou outras células, isso é meiose. Essa é a primeira diferença básica. Dá para se ver no desenho. Uma célula formando duas e uma célula formando quatro. Mitose, meiose. Essa é a primeira diferença. Professor, mas e se isso tiver... E se tiver uma outra produção de um número diferente de células? Não vai ser mitose, não vai ser meiose. Pode ser, por exemplo, um câncer. Mas isso depois a gente vai abordar em outros vídeos. Ok? Segunda diferença. A quantidade de cromossomos nas células. As células 2N, chamadas pelos cientistas de diploide, que são aquelas células que têm dois conjuntos cromossônicos, um do pai e o outro da mãe. Se a gente estiver falando de plantas ou de outras coisas, a gente fala de macho e de fêmea. Então, um conjunto cromossômico do macho, um conjunto cromossômico da fêmea. Isso é a célula diploide. As células haploides, chamadas de N, óbvio, metade, matematicamente, seria 2N, aqui é N. Aqui é metade daqui, aqui é o dobro daqui. Ok? A célula haploide só tem um conjunto cromossômico. Ou do pai, ou da mãe. Ou do macho, ou da fêmea. Então, em mitose, uma célula produz duas outras com a mesma quantidade de cromossomos. Na meiose, uma célula produz quatro outras com metade do número de cromossomos. Ok? Vamos a um exemplo simples aqui, ó. Na espécie humana, que nós temos 46 cromossomos. Na mitose, as células vão produzir duas outras com 46 cromossomos. Ou seja, uma célula diploide produz duas outras células diploide. Na meiose da espécie humana, uma célula de 46 cromossomos produz quatro outras células com 23 cromossomos cada. São os nossos gametas. Masculino, esquematozoide e feminino, óvulo. É assim que funciona. Mas você pode extrapolar para qualquer outro. Coloca aqui 40. Se for mitose, 40 e 40. Se for meiose, 40. 20, 20, 20, 20. Ok? Simples. Para fixar, quando uma célula produz duas outras com a mesma quantidade de cromossomos, mitose. Quando uma célula produz quatro outras células com metade do número de cromossomos, meiose. Só explicando esse Ezinho aqui, esse Rzinho aqui. A mitose é uma divisão equacional do número de cromossomos. Ou seja, produz outras células com a mesma quantidade, daí o nome equacional, e o R é reducional. A meiose reduz a metade do número de cromossomos. A meiose reduz. A meiose reduz a metade do número de cromossomos.